Se você quer aprender como fazer uma transferência de dinheiro através do aplicativo Banco do Correio daqui do Japão, fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, por fim, eu vou explicar para vocês como fazer uma transferência bancária através do aplicativo Banco do Correio daqui do Japão. Eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que deixou um comentário no vídeo onde eu expliquei como baixar e se cadastrar no aplicativo e pediu para que eu fizesse um vídeo, então, mostrando como fazer uma transferência de dinheiro. Esse vídeo é com muito carinho para vocês. Mas uma coisinha que você tem que saber, antes de você poder fazer transferências bancárias através desse aplicativo, o próprio banco te pede para você baixar um outro aplicativo de segurança. Caso você não assistiu aquele vídeo, eu vou deixar aqui para vocês. Vão lá, assistam esse vídeo, baixem, se cadastrem, façam o passo a passo e depois você volta aqui para você poder fazer a sua transferência bancária. Combinado? Voltando a esse vídeo, então, primeiro eu vou mostrar um possível erro que pode acontecer no seu celular e depois, então, eu vou mostrar como é que você soluciona esse erro e aí, por fim, então, eu vou mostrar o passo a passo do início até o final de como fazer a transferência bancária, tá bom? E agora vamos para a prática, então, pessoal. Eu vou mostrar primeiro o erro que pode acontecer, tá bom? Entra na sua conta digital ou senha, você vem aqui embaixo no meio e vai na primeira opção, que é de transferência. Aqui, dependendo da conta, tem conta que tem 5 e 8 números e tem conta que tem 3 e 7 números. A conta que eu vou enviar dinheiro tem 5 e 3 números. Escolhendo ela, eu vou dar em seguinte. Aqui nessa parte em cima, ele está mostrando o número da sua conta. Nessa parte aqui, ele está mostrando o seu saldo e ele já está avisando para mim que o limite da remessa de hoje é 50 mil ienes, tá bom? Eu não vou explicar agora detalhadamente, tá? Eu só vou mostrar o que pode acontecer, tá bom? Olha, aqui nessa parte embaixo é para você colocar o número da conta a qual você vai enviar o dinheiro. Eu vou colocar o número da conta, então. E na hora que eu coloco a quantidade aqui, vamos supor que eu vou enviar mil ienes. Na hora que eu colocar aqui na setinha aqui embaixo, olha o que vai acontecer. Ele sai e ele fala que ocorreu um erro que a gente pode atualizar o aplicativo para ele dar certo, tá? Isso acontece porque o nosso celular não está em japonês. Então, nós temos que trocar o idioma do nosso celular para o japonês, tá? Cada celular vai ter um passo. Se o seu for Android, provavelmente vai ser bem igual ao meu, tá? Eu vou em configurações, depois eu vou aqui, gerenciamento geral e eu vou aqui no idioma, tá bom? Eu vou colocar no japonês. Cadê o japonês? Aqui, o primeiro. É, eu vou ter que definir como padrão. Ai, meu Deus. Então, agora sim, que ele está em japonês, a gente vai fazer a nossa transferência. Vamos desbloquear do mesmo jeito e vamos vir aqui no meio. Para transferência, para banco do correio, é a primeira opção, tá? Se for outro banco, é a segunda opção. Primeira opção, banco do correio. E como eu expliquei, então, tem contas de 5 e 8 números e tem contas de 3 e 7 números. A conta com a qual eu vou enviar o dinheiro tem 5 e 7 números. Eu vou selecionar a primeira opção e eu vou em seguinte. Aqui ele mostra, então, o número da sua conta, o seu saldo disponível e ele está me avisando que o limite de dinheiro que eu posso fazer hoje é de 50 mil ienes, tá bom? E aqui embaixo, eu vou colocar o número da conta, então. Vou em seguinte. E eu vou enviar mil ienes só. É só para demonstrar para vocês como que faz. Coloquei mil ienes. Ele, aparecendo a setinha, eu vou dar em seguinte. Mais uma dica, gente. Depois que você troca o idioma do seu celular, você fecha o aplicativo das configurações e você fecha o aplicativo do banco do correio. A maneira dele, tipo, reiniciar o aplicativo e entrar no sistema que o seu celular está no idioma japonês para ele poder aprovar, tá bom? Continuamos. Vamos descer aqui. E aqui ele já vai te mostrar os dados da pessoa a qual você vai enviar o dinheiro, tá bom? Vai te mostrar o nome da pessoa, vai te mostrar a quantidade de dinheiro e a comissão é cero ienes. E aqui você pode escolher, porém, cortar o seu nome, e de vez de aparecer o seu nome completo para a pessoa, você escolhe um nome só. Mas você tem que escrever em catacaná, tá? Romadi não vai aceitar. Então eu vou escrever, por exemplo, meu nome, Daniela. No caso, no catacaná fica Daniela, né? Tá vendo? Ficou no verdinho. Se eu tentar escrever em romadi, ele não vai aceitar, tá bom? E eu vou em seguinte. Gente, e aqui uma coisa muito importante. Você precisa conferir que todos os dados estejam corretos. Na verdade, não de agora, mas de antes. Só que aqui é a confirmação final. Se por acaso acontecer que você manda dinheiro para uma pessoa errada, gente, o banco não tem como obrigar a pessoa a te devolver o dinheiro, tá? Então sempre que você vai fazer alguma transferência de dinheiro aqui no Japão, confira muito bem que os dados estejam corretos, tá bom? Conferindo tudo. Conferindo, então, primeiro, o número da conta e o nome da pessoa. O valor que você está enviando. O número da sua conta e o nome que você colocou. Se tudo estiver correto, então, você vai ter que autenticar a sua transferência através do outro aplicativo que eu expliquei no vídeo anterior a esse. Se você não assistiu aquele vídeo, gente, eu vou deixar ele no final para vocês ou vá lá agora. Eu vou deixar aqui em cima também para você já baixar esse aplicativo porque ele é indispensável para você poder fazer transferência bancária, tá bom? Como eu já instalei, já me registrei, já fiz tudo, eu vou colocar em vamos para o aplicativo. Na hora que eu instalei aquele aplicativo, eu pedi para me pedir uma senha para eu poder fazer a transferência. Eu vou colocar, então, a minha senha. Colocada a minha senha, aqui está aparecendo bem grandão o número da conta, a quantidade e o número da pessoa. Então, eu vou apertar aqui no amarelinho aqui de baixo. Mas, uma vez, ele está pedindo a minha digital para eu aprovar essa transferência. Nossa, quanta segurança aí, gente? Transferência realizada, né? Aqui vemos que está falando que foi realizada a remessa. E se a gente descer, a gente vê que pode registrar essa pessoa como um beneficiário recorrente. Se você vai mandar dinheiro com frequência, você pode registrar essa pessoa na sua conta. Então, você não teria que toda vez ter que inserir os dados da pessoa. Isso é na primeira opção, tá bom? Na segunda opção, é para você continuar fazendo remessas. E como eu não vou fazer nenhuma, eu vou para a homepage. E como que a gente confere que o nosso dinheiro foi enviado, então? Estamos aqui na homepage e a gente vai aqui no ícone segundo e a gente vê aqui que o dinheiro foi enviado para o senhor Leandro e a quantidade foi de mil ienes. E para finalizar, eu fui no banco e passei a caderneta para mostrar para vocês como é que aparece. No caso, na minha caderneta, ele apareceu desse jeito, né? Aparece a data, o nome da pessoa a qual eu enviei o dinheiro e a quantidade. Já na caderneta da pessoa, olha, do mesmo jeito, a data. E vocês lembram que eu escrevi Daniela, então? Olha como apareceu só o nome, Daniela. Daniela, né? No caso, em Catacaná. E a quantidade de mil ienes. Não cobrou comissão, como já tinha avisado no aplicativo. E pronto. E agora sim, eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você, que ajude você a realizar os seus pagamentos, as suas transferências, enviar dinheiro para aquela pessoa que você precisa enviar dinheiro, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui. Se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tá bom? Se inscreve. E eu vou enviar mil ienes só. É só para demonstrar para vocês como que faz. Coloquei mil ienes e eu dou na setinha para baixo. E ele fez a mesma coisa.